Fala galerinha, fala galerinha, vamos jantar, 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 galerinha, vamos jantar, galerinha, eu tô de regime, galerinha, tô de regime, entendeu? Eu estou comendo um pouquinho Isso aqui é só uma boquinha só Só um lancho É É só um lancho Só um lanchinho Daqui a pouco eu vou jantar Um arrozinho, um feijãozinho Uma salchichinha fritinha É muito bom demais Quer vir? Se quiser vir, vem Vem, vem, vem Eu estou só fazendo um lanche Daqui a pouco eu vou jantar O certo mesmo Eu estou almoçando e jantando Ao mesmo tempo Porque eu não almocei hoje Hoje eu saí Foi receber o problema o dia todo Cheguei a 8 horas da noite Galene Que eu não almoço Que eu não almoço Eu fiz Que eu não almoço Pela Ouve Até a próxima Obrigado.